De todos os modismos do século 21, o único que eu garanto que vai durar até o século 22, sem dúvidas, é o veganismo. Existem vários fatores pra que eu acredite que isso vai acontecer. O primeiro deles é o meio ambiente. O cerco contra os pecuaristas tá se fechando ano após ano, e é bem provável que o Brasil e a Argentina sejam os últimos países do mundo a produzir gado em pasto. Porque esse modelo de negócio consome muitos recursos naturais. E ao passo que o consciente coletivo em nações desenvolvidas prefere floresta à carne, não vai ter pra quem vender esse produto. É fato que o mercado interno consome 75% da carne de gado produzida, mas o lucro tá em atoxar carne superfaturada no rabo de europeu fresco. Sanções econômicas e outras pressões externas podem arrebentar o setor pecuarista nacional. O segundo motivo é que estamos a um salto tecnológico das massas abandonarem a carne real para comer carne sintética. A partir do momento que algum grande player da indústria química conseguir produzir carne em laboratório que possua todas as características de carne real e que seja mais barata, o seu José, vendedor de pamonha, nem vai perguntar se o final filé que ele comprou foi criado pelo Hans, engenheiro da Bayer ou pelo Joesley. Agentes reagem a incentivos. Foi estimado que as vendas de produtos criados a partir de plantas cresceram em 27% só no ano de 2020. E a tendência é que continue crescendo. Esse é um mercado em expansão cheio de oportunidades, especialmente visto o tipo de consumidor desses produtos. Veganismo é coisa de burguês. As camadas mais ricas da sociedade foram aquelas que abandonaram produtos de origem animal para comer grama. Esse é o novo lifestyle dos bacanas, porque essa é uma mudança difícil de ser sustentada. Trocar a carne, que é a principal fonte de proteína da sua alimentação por opções vegetais, é uma tarefa muito complicada. Demanda tempo e esforço, coisa que um fudido assalariado das classes mais baixas não consegue dedicar. Sabendo que esse público é mais rico que a média e muitos estão predispostos a gastar milhares de dólares, reais ou euros em qualquer bugiganga que surja na sua mesa com adesivo vegan colado na embalagem, empresários e companhias estão investindo pesado nesse setor. Para todo lado surgem restaurantes vegetarianos que lotam de veganos e simpatizantes dispostos a gastar muito dinheiro em comida que parece carne. As grandes redes de fast food estão trabalhando em opções veganas como o Whopper produto químico ou Big Mac cancer. Mas não só isso, todo tipo de produto teoricamente vegano está sendo produzido. E o que antes era desprezado, como por exemplo, couro sintético, hoje é supervalorizado por essa galerinha do bem. E é daí, desse mercado em crescimento que as ideias disruptivas surgem. E a história de hoje é sobre isso. O Juicero, o suco mais caro do mundo. Se o Vale do Silício fosse uma pessoa, ele seria Doug Evans. Ele é um cara branco de meia-idade que nasceu em Nova York e acredita piamente que as suas ideias vão mudar o mundo. Ele é um empreendedor com um background no mercado alimentício e em 2002 ele inicia uma joint venture com Denise Mary, a Organic Avenue em New York, que trocando em miúdos não passava de uma mercearia de produtos orgânicos, que também produzia suco prensado a frio. Que é uma técnica relativamente nova, que mantém todos os nutrientes de uma fruta, diferente de outras técnicas de produção de suco, como a pasteurização ou a centrifugação. Esse business foi um de vários que surgiram nesse período nessa região. Ele é muito bem obrigado, a operação era bem pequena e lucrativa para os sócios, ao passo de que em 2013, 11 anos depois do início da operação, a Organic Avenue é vendida para um investment firm, que comprou a Organic com o objetivo de transformar essa marca em uma franquia. Só que eles acabaram fracassando. Em 2015, todas as 10 unidades foram fechadas e os 35 colaboradores foram dispensados. Não que o Doug desse uma foda para o fracasso da sua empresa antiga. Ele utilizou seu know-how no mercado de orgânicos, somado ao capital da venda da operação passada, ele investiu pesado em uma nova startup, o Juicero. E de maneira similar à história do Quibi que eu contei algumas semanas atrás, o Doug utilizou seu histórico de atleta para levantar investimentos externos para aplicar no seu novo negócio. E ele foi extremamente bem sucedido nessa tarefa. Ele conseguiu levantar cerca de 120 milhões de dólares em uma janela de dois anos. Dinheiro aplicado de empresas como a Google Ventures, a investment firm Klein Perkins e a Campbell Soup, que tem mais de 150 anos de história no mercado alimentício. Gente grande comprou esse barulho. Essa startup aos olhos do mercado era algo extremamente promissor. Mas até agora eu não contei exatamente qual era o produto desenvolvido pela empresa. Nas palavras de Doug Evans, esse era um produto que iria mudar o mundo. Ele queria fazer unir o princípio do café expresso aos sucos prensados a frio. Ele queria desenvolver algo muito mais prático que uma simples juicer, que você precisa preparar os alimentos antes de fazer um suco. Ele queria algo tão simples e banal quanto colocar uma cápsula em uma máquina de expresso. É aí que nasce o Juicero, que é uma juicer que funciona com cápsula. A ideia que vendeu o Juicero era produzir sem fazer nenhuma sujeira na sua cozinha, um suco de fruta e vegetal fresco, sem conservantes e orgânico. Sendo assim, o conteúdo das cápsulas tinha uma data de validade de no máximo oito dias após a produção, que era rigidamente comprida. Mesmo que você quisesse tomar o suco de uma cápsula vencida, a prensa não funcionaria. Porque cada cápsula tinha um QR Code que era lido pela prensa. E se o conteúdo da cápsula estivesse vencido, a prensa simplesmente não funcionava. Mas não é somente pela sua saúde que a prensa escaneava esse código QR. Só era possível adquirir cápsulas os nonos de uma Juicero. Se você não tivesse a prensa, você não conseguia comprar uma cápsula. Simples assim, elas eram produzidas e vendidas somente pela Juicero. E o QR Code garantia que você não conseguiria utilizar uma cápsula produzida por terceiros na sua prensa. Esse é o mais puro suco de uma compra casada. Ah sim, antes que eu me esqueça, o valor de cada cápsula flutuava entre 5 e 10 dólares. E cada unidade rendia mais ou menos um copo de suco prensado a frio. Só por isso, esse já seria o suco mais caro da América. Mas eu ainda não cheguei na prensa. A Juicero, propriamente dita, tinha uma conexão Wi-Fi, tinha um design de todo o Apple e a sua prensa tinha força suficiente para levantar dois Teslas. Essa máquina havia sido concebida para se integrar com outros produtos da grande punheta da nossa geração, a Casa Inteligente. Ela tinha um aplicativo onde todo tipo de informação irrelevante sobre a procedência do seu suquinho estava lá. Você podia até configurar ela para prensar um suco no horário que você quisesse. Ou até mesmo que ela adquirisse mais suco caso as suas cápsulas estivessem acabando. É uma máquina incrível, assim como o seu preço. Módicos 700 dólares. 700 dólares. Só para você ter uma perspectiva, 700 dólares era o preço de lançamento da GTX 1080 Ti. O PlayStation 4 Pro foi lançado custando 400 dólares, enquanto o Xbox One X foi vendido por 500. O Juicero não era um produto caro. Ele era exorbitante até para padrões norte-americanos. As pessoas riram desse valor. Riram do fato de que para essa Juicer funcionar ela precisa estar conectada na internet. E gargalharam do tamanho desse trambolho nas suas cozinhas das suas casas. A justificativa do Doug para esse preço ridículo e do tamanho descomunal foi a de que abre aspas toda tecnologia no início é cara. O Tesla Roadster foi lançado pelo alto valor, mas com o passar dos anos se barateou. Alguns especialistas em hardware analisaram a prensa e descobriram que o seu design era desnecessariamente complexo. A placa central da prensa não era nada eficiente na sua tarefa de espremer suco. O lançamento foi catastrófico. Esse produto nasceu morto. Foram necessárias apenas algumas semanas para que Doug Evans fosse substituído por Jeff Dunn como CEO da companhia. E a primeira atitude do Jeff foi a de reduzir o preço do Juicer de absurdos 700 dólares para ridículos 400. Mas já era tarde demais. Esse produto só se tornou mais uma tentativa do Vale do Silício em resolver problemas que não existiam com produtos desnecessariamente caros. No final, ninguém mais tinha interesse nessa Juicer. A pá de cal no Juicer Roll foi um vídeo produzido pela Bloomberg em maio de 2017 em que uma moça espreme uma cápsula de suco com as próprias mãos, provando que a prensa de 400 dólares que tinha força suficiente para levantar dois Teslas não servia para nada. Em dezembro de 2017, cerca de um ano e nove meses depois do lançamento do Juicer Roll, a companhia fechou as portas, jogando fora mais de 120 milhões de dólares de seus investidores e deixando na mão todos os os otários que compraram a prensa e eram dependentes da companhia para adquirir mais cápsulas de suquinho. Depois desse fracasso retumbante, alguns processos e vários reembolsos, Doug Evans saiu em peregrinação pelo mundo, viajando por vários países, conhecendo outras culturas e pessoas porque é isso que Rico faz mais quando fracassa, até que ele surja das cinzas com uma nova ideia fora da caixa disruptiva e para Frentex, chamada Raw Water ou Água de Bica. Os cara não para mano, ele basicamente queria vender água não tratada porque supostamente isso seria mais saudável. Em uma entrevista para Vice e HBO, ele e seus amiguinhos os hippies estão pegando água de uma fonte do lado de uma estrada em São Francisco e ele tem certeza que essa água é pura. Essa ideia obviamente não foi pra frente. Desde então, ele seguiu a sua vidinha de vegano, escrevendo livrinhos sobre o assunto e postando foto no Instagram comendo verdura. Ele não fala mais nada a respeito do Juicer Roll e botou toda a culpa do fracasso da sua startup na mídia e nas pessoas que supostamente não entenderam a sua proposta de como ele iria salvar o mundo com um suquinho natural, como eu disse. Se Silicon Valley se materializasse em uma pessoa, seria esse cara.